A CIDADE NO BRASIL Eu vejo que já estás bem perto de me ferir Só de saber que estou a perder, perco o poder Já não me chamas teu bebê, não fico tão bem Me entreguei neste love, dei tudo de mim Até falei para meus padrinhos que te amo Meu amor, meu amor, esse amor é meu amor É uma sarna pra se coçar Será que gostas? Será que gostas? Meu amor, meu amor, esse amor é meu amor É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas Meu pensamento, busca alguns sentidos Exploração de sentimentos Este romance é pra valer, a minha fala é melodia Dê-me um beijo pra matar o meu desejo Você girou e me ganhou, sou o arquiteto deste amor Se for preciso eu desenho, ainda bem que é de dia Meu amore, meu amore, esse amore, meu amore É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas Meu amore, meu amore, esse amore, meu amore É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas Meu amore, meu amore, esse amore, meu amore É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas Meu amore, meu amore, esse amore, meu amore É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas Meu amore, meu amore, esse amore, meu amore É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas Meu amore, meu amore, esse amore, meu amore É uma sarna pra se coçar Será que gostas, será que gostas E gostar